Música Alô galera, aquele abraço, gremistas e colorados felizes ao final desta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro De virada na arena, o Grêmio bateu a América por 3x1 O Inter visitou o Coritiba na capital paranaense e venceu por 1x0 gol marcado pelo Pedro Henrique Na arena, Soares marcou mais uma vez com a camisa do Grêmio O vice-futebol Paulo Calef, depois da partida, desmentiu que a direção tenha recebido do uruguaio Luizito Soares A informação que ele vai se aposentar, ou agora ou depois Calef disse que esta conversa não houve entre jogador e direção O Internacional não jogou nada mais uma vez, melhorou um pouco no segundo tempo Não jogou nada, mas como o Inter agora tem goleiro, porque John é goleiro O Inter, mesmo jogando mal, consegue vencer a partida Por quê? Faz um gol e lá atrás o goleiro segura tudo, consequentemente tem a vitória O Grêmio venceu por 3x1 o América Mineiro Como o Flamengo tomou 4x0 por Bragantino Bragantino 4x0 com o Grêmio vencendo, com o Flamengo perdendo O Grêmio fechou a rodada na terceira posição A partir de agora, tudo sobre a dupla Grenal nesta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Antes a dica da KTO, a KTO não tem aplicativo, é site, vai lá no site Tá aqui ó, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho pra você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO Deixa eu começar com o Grêmio aqui, foi o jogo que começou mais cedo O Grêmio saiu perdendo por 1x0 para o América Mineiro Jogava mais, jogava melhor que o América, é verdade Mas, o resultado, o Grêmio só conseguiu a partir da expulsão do zagueiro Éder do América Porque o Éder foi expulso, quando o Éder foi expulso no primeiro tempo ainda O Grêmio perdia o jogo por 1x0 e a partir da expulsão do Éder, o Grêmio empatou a partida Virou e garantiu a terceira posição ao fazer 3x1 no time americano Terceira posição do Grêmio aqui ó, 20 pontos na tabela O Grêmio tem 2 a menos que o Palmeiras, que perdeu na rodada pro Bahia e Salvador por 1x0 E tem 7 a menos que o líder Botafogo, que tem 27 Fogão venceu mais uma vez Fogão venceu o Cuiabá fora de casa O Tiquinho Soares de pênalti marcou o gol do Botafogo Então o Botafogo, 27 pontos contra 20 do Grêmio Situação do Grêmio na tabela, portanto, da Serie A do Campeonato Brasileiro Lembrando que agora, no próximo domingo, também na Arena, o Grêmio recebe o Coritiba Que acabou perdendo nesta quinta-feira para o Inter, na capital paranaense Então o Grêmio vai ter a grande chance, se vencer o Coritiba, no próximo domingo De talvez até ultrapassar a equipe do Palmeiras O Grêmio tem 20 pontos na tabela contra 22 do Palmeiras Se o Grêmio vencer, vai a 23 Opa, ah, isso aqui é a rodada atual Dá uma olhadinha pra mim, produção Contra quem o Palmeiras joga na próxima rodada Pra isso que fosse a próxima rodada, que isso que é a rodada atual Verdão joga contra quem? Botafogo aonde? No Rio ou em São Paulo? É em São Paulo, é ó Então o Palmeiras pega o líder Botafogo Certo? Se o Grêmio vencer, é o Coritiba E se o Palmeiras perder pro Botafogo O Grêmio ultrapassa a equipe do Palmeiras Agora, se for pra pensar em título, por exemplo Talvez o melhor seja um empate, né? Entre Botafogo e Palmeiras Ou, na pior das hipóteses, uma vitória do Palmeiras aqui Se o Grêmio pensa no título Porque se o Botafogo vencer, o Botafogo vai a 30 pontos A diferença no momento é de 7, ó Digamos que o Palmeiras vença Vai a 25, certo? O Grêmio vence e vai a 23, ficaria a 4 pontos do líder Talvez seja melhor para o Grêmio pensando no campeonato Que o Botafogo perca pro Palmeiras Mesmo que o Grêmio não consiga na próxima rodada garantir a segunda posição Soares Marcou um dos gols do Grêmio na vitória Pra cima Da equipe do América Nesta quinta-feira à noite na Arena Saiu antes Foi poupado pelo Renato O Renato na coletiva já disse que domingo contra o Curitiba O Soares vai estar em campo E confirmo que No pós-jogo O vice-futebol Paulo Calefi Reconheceu que realmente O Soares tem apresentado fortes dores Tem reclamado sim das dores no joelho direito Mas negou Que Soares tenha pedido A direção do Grêmio Tenha informado a direção do Grêmio Que vai se aposentar mais cedo Por causa dessa lesão Calefi disse que esta conversa não aconteceu Mas claro Reconheceu que Soares vem sofrendo e muito com as lesões Com a lesão no joelho Com as dores no joelho direito Certo? Então domingo na Arena Tem Grêmio e Curitiba Internacional O Inter Não tem jogado bem Isso é fato Mas também é fato que O Inter Tem conquistado resultados agora Já faz um bom tempo que o Inter não perde Muito se esperava que Com a parada Da data FIFA Para os amistosos da seleção brasileira Ser rodada no campeonato nacional O Inter pudesse voltar melhor Melhor que eu digo no desempenho Porque o resultado está conquistando Não voltou O Inter foi muito mal na primeira etapa Contra um time que é Lanterna da competição Contra um Curitiba que não vence uma partida há quatro meses Lá em fevereiro ainda Contra o Humaitá no Acre Acontecia pela Copa do Brasil A última vitória do Curitiba Na temporada De lá para cá há quatro meses O Curitiba não venceu mais ninguém Não vencendo o brasileiro ainda O Curitiba é a lanterna da competição E contra este time O Inter mostrou Aqueles famosos Problemas antigos Graças a São João O Inter Internacional Garantiu a vitória Que eu sempre falo Quando você tem um goleiro Quando o seu time tem um goleiro Se você fizer um gol Você pode ganhar a partida Quando você não tem um goleiro Às vezes você faz dois gols E perde o jogo Como aconteceu várias vezes Com o Inter na temporada Atual O Inter fazia um ou dois gols E perdia Ou empatava os jogos Agora não O Inter fez um golzinho apenas E saiu o vencedor Contra a equipe do Curitiba Mandeu uma mexida na equipe Na segunda etapa Melhorou O Inter comparado ao próprio Internacional Melhorou Mas não o suficiente Para mostrar um bom desempenho Mas neste momento O que interessa Para o Internacional É o resultado Tanto é que com a vitória Para cima do coxa O Inter Subiu para a oitava posição Tem 17 pontos na tabela Neste momento Um pontinho a menos Que o Fluminense Que fecha A zona de classificação Para pré-libertadores E o Inter tem Dois Só dois pontos a menos Que o Flamengo Que fecha o G4 Zona de classificação direta Para a Copa Libertadores da América Da próxima temporada Domingo o Inter enfrenta O América lá Em BH O América perdeu para o Grêmio Por 3x1 Na Arena Curitiba Lanterna 4 pontinhos na tabela Vasco da Gama Gente Que decepção Perdeu para o Goiás Em casa em São Januário Por 1x0 Vice-lanterna Com 6 pontos O América perdeu para o Grêmio 8 pontos na tabela E o Goiás Que venceu o Vasco Em São Januário Por 1x0 Com o Morelli Mesmo assim Com a vitória Não saiu da zona de rebaixamento Goiás É 17º Tem 11 pontos Na tabela O Santos Que acabou demitindo O Papito O Daíro Helman Depois é claro Da derrota no clássico Para o Corinthians Por 2x0 Na quarta-feira Ainda aconteceu o jogo Então o Santos A procura de um Novo técnico Botafogo 27 Palmeiras 22 Grêmio 20 Flamengo 19 É o G4 Atlético Mineiro 19 Fluminense 18 G6 Estariam indo hoje Para a Copa Sul-Americana São Paulo Com 18 Inter Bragantino E Fortaleza Com 17 Atlético Paranaense Com 16 E Cruzeiro Com 14 Caindo para a Série B Goiás com 11 América com 8 O Vasco Que tem 6 E o Curitiba Com apenas 4 pontos Na tabela Rodada Com vitória Da dupla Grenal No campeonato Brasileiro Grêmio 3x1 Para cima do América O Inter 1x0 Para cima Da equipe do Curitiba Tchau